E aí Clanchadão aqui, hoje a gente está voltando com Axion Verge 2, Metroidvania sensacional para multiplataformas e hoje a gente vai continuar nossa gameplay há muito tempo parada, vamos lá? Nosso drone foi feito aí, com as nanopartículas, não sei se vocês lembram, mas nós tivemos o corpo roubado por uma dessas entidades que a gente encontrou neste mundo e agora a gente virou um drone, é o que sobrou. Hoje a gente vai ficar mais forte com o drone, vamos pegar duas habilidades que vai deixar ele completamente forte, vai ficar muito forte. Uma das habilidades é para estourar a parede e a outra habilidade é... Uma das habilidades é para estourar a parede. Também vamos encontrar vários frascos do Apocalipse que nos permite ficar mais forte, fazer upgrades aí no personagem, a gente vai deixar o dano do dronezinho mais violento. Enquanto o dano dele não é grandes coisas, a gente tem que bater várias vezes. Tanto que é bastante difícil atravessar essa parte aqui sem a nossa atual situação. Eu não vou nem brincar com esses cara. Sempre cuidado com a neve. A gente está na famosa fratura dimensional. Arrebentando todo mundo. Não pode deixar de salvar cada trecho. É um parça. Está muito bem, por enquanto está muito bem, não tomando nenhum desacerto. Acho que eu comemorei um pouco cedo demais. O do azul a gente consegue derrotar, o do amarelo não. No amarelo a gente sai correndo. Olha só, chamou uma passagem secreta na base desse meio desespero e a gente conseguiu. É tudo muito estranho. O mundo de action virgem não é fácil. Achamos um frasco do Apocalipse. Pequeno. Pequeno dá um ponto. O grande dá dois pontos. É bom que a gente consiga contornar tudo, né? Maravilhoso. Até onde vai isso aqui? Até o safe. Não acho nem ruim, viu? E aqui a gente pega o... Ah, verdade. Um upgrade é o de quebrar pedra. Outro é de voar. Parecendo a baratinha nosso drone. Ó. Uma baratinha, uma joaninha. Meio que tem um pulo duplo com ele. E não tem limite, não tem nada. Você pode ficar voando até ele perder força, né? E fazer coisas assim, ó. Você consegue acessar áreas. Então antes... Ah, não. Tudo bem. Tentar não derrotar nada, é só pegar o frasco do Apocalipse. Tentar não derrotar nada, é só pegar o frasco do Apocalipse. Se eu não me engano para lá é o caminho correto. Vai explorando. É o cautela. Não! Não! Tomar o primeiro desacerto aí não tem problema nenhum. Desacerto faz parte. O importante é isso aqui ó. Fragmentos do módulo da saúde aumentando o nosso HP. Maxion Verge, se você explorar bem o mapa, você fica tão forte, tão forte. Vira uma brincadeira. Olha que maravilhoso. Errado. A gente não veio para cá. Tem um save aqui. Nada mesmo. Deixa eu erguer um pouquinho o fone. Vou colocar o fone aqui porque senão vai pegar muito barulho do teclado. Bom, nada mais a ser feito. Dá uma olhada aqui no mapa. Nada mais a ser feito. Vamos... Ah não. Tem aqui mais um... Para cá né. Mas acho que não faz parte. A fenda ela caracteriza bem o objetivo que você tinha que fazer no momento. A música desse jogo é um ponto forte. Na minha opinião é um ponto forte viu. Muito bom. Aqui a gente vai fazer um... Um hack. E acessar uma parte antes inacessível. Esse pulo duplo que a gente pegou. É muito bom. Pegamos aí uma... Uma arma. Quando a gente voltar ao nosso... O nosso formato humano a gente... Pode trocar as armas né. Bom. Deixa eu dar uma olhada nos nossos pontos. O tamanho é grito ao fundo. Bom. Não temos frascos do apocalipse suficiente. Agora a gente vai mostrar o quão forte nosso drone é. Esse chefe aqui a gente correu dele né. Botamos aqui no boi bandido. Pronto. Solamos ele facinho facinho agora. Esqueci que tem que pular. Quanto mais curto o ataque mais rápido ele carrega. Bom. Vamos para a próxima parte. É importante lembrar que... No canto esquerdo inferior do mapa. Tem um negócio bem esquisito. É uma bússola. E com ela a gente consegue... E com ela a gente consegue... Navegar aí para a parte importante do mapa. Onde a gente tem que... Efetivamente encontrar o objetivo né. Aqui ó. Está fechado. Mas a gente vai abrir ainda hoje isso aqui. Entrou em uma parte nova. Tomamos. Os inimigos não dão dano de contato. Ainda bem. Se não seria um inferno ainda maior. Bom demais a música. Ó. Módulo de saúde. A parte boa do drone. Apesar de ele não ter nenhum apelo visual. Eu achei um pouco sem graça. Visualmente. Poderia ter outra cara. Eu acho que... Não sei lá. Mas ele é bem legal de usar. Vamos para lá. Ali no mapa já tem um negócio piscando. Está vendo? Vamos solar esses bichos aqui. Não vamos deixar ele nem respirar. Evitar esses... Esses que voam. Não são nada fáceis. Ali tem um frasco do apocalipse. Esse é do grande hein. Não. Não é. Vamos aumentar a velocidade de ataque. Para cá está tudo fechado com pedras. Mas isso aí vai ser superado já já. Vamos lá. Tem vários dessas... Essas inscrições aqui. Pra gente compreender melhor o jogo. Vamos lá. Mais viajado que o... O mundo em si. Só a música mesmo. Vamos lá. Velocidade é tudo no ataque. Olha um save aqui. Perfeito. Vamos salvar antes de dar uma olhada ali. Para o lado esquerdo. Tem uma portinha. Tá. Não é a hora também. De vir para cá. A transição da música é diferenciada também. Eu pretendo abrir todas essas portas aí hoje. Tem esse bicho invisível que é um inferno. Tem um frasco. Apocalipse. Mas a gente tem que entrar dentro dessa... Dessa base. Não sei se esse bicho deveria ser transparente. Não sei que a gente consegue ver ele numa boa. Vamos dialogar aqui com a máquina. Chega de palhaçada, Ramon. Cadê minha filha? Detenção. Ela precisa de você. Suba para a porta. Setor 4320. Você tem muita coragem para usar minha filha? Sim. Ela está segura. Mas precisa de conserto o quanto antes. Alguém realmente quer levar uma sua. Tá. Todo esse jogo gira em torno dessa mãe que eu ia resgatar a filha. São cientistas. Tem vários cientistas presos nessa dimensão aqui. A gente vem para uma área nova. Tem mais frascos que apocalipse. Aqui a gente encontra algumas entidades do jogo. Criatura intrigante é essa? Ah é. Eu costumava ser apenas um ser humano comum. Então eu tive encontro em fortuna com alguma nanotecnologia. Estou tentando voltar para a Antártica. Entendo. Meu nome é Zassaya Rorschunova. Mas pode me chamar de Drushka. O que é este lugar? Nós chamamos de emergência. A maioria das pessoas da estação Saganbaiev migraram para cá. Infelizmente o portal que você usou para chegar aqui não é fisicamente capaz de levá-lo de volta à terra. Mas tem que haver um jeito mesmo que eu tenha que construir um portal novo. Encontramos evidência de que as pessoas em Kyengir, o mundo do qual você veio, não estavam sozinhas. Existem algumas ruínas ao leste tão avançadas que estão além de qualquer explicação. Se você conseguir chegar lá, talvez encontre algo que ajude. Aqui é toda uma área desenhada só para você pegar o upgrade e quebrar as pedras. Você tem essa criatura gigantesca aqui. Uma moscona. Mas ela não faz nada. Só põe medo, né? Porque quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu jurava... Que era... Praço do apocalipse. Eu jurava que era um chefe, né? O nosso parkour está avançado. A gente pega esse trem que vai permitir que a gente destrua as predas. Os nomes eu nem ouço ler. Nem ouço. Terrível. Maravilha. Tem que ver que você carrega o pulo com a cordinha. Tem paredes que é mais difícil quebrar. Tem as que são mais fáceis. Tem que ser mais fácil. Dá para se prender e se movimentar. Para mudar a amplitude aí do... Do golpe. Frasco do apocalipse. Dois pontos. Que maravilha. E acabou. É só isso. A gente precisa disso para continuar avançando no jogo. Agora a gente vai explorar direito aquela área lá. Da onde a gente veio. Agora podendo... Ver tudo, né? Cara, esse jogo aqui é muito legal. Tem um bicho invisível atrás da gente. Olha lá. Esse é inacessível agora. Facilmente. Agora sim fomos surpreendidos. Mais um terço. Maravilha. Eu vou fazer o upgrade. De vida. Aumentar a vida do nosso personagem um pouquinho. E dar uma olhada no mapa. Para onde que a gente vai? Hum... Bom... Está bem... Está meio nítido que a gente tem que ir para a direita, né? Mas a gente só vai voltar aqui para a esquerda. Por quê? Por quê? Tem uma parte que a gente viu que eu fiquei interessado em acessar. Que maravilha, né? A gente com isso libera vários caminhos. Para cima e para baixo. Vamos voltar lá. Vamos fazer um corte. Isso... Oh, né? Não tem uma guarda. Não está, não tem sonta. Hum... Não sóarbense. Vou encontrar comigo. Agora sim. Geralmente aqui tem uma passagem secreta que a gente não está conseguindo encontrar Mais para frente talvez a gente vá usar ela Vamos olhar o mapa, indo aqui para a direita Beleza Aqui a gente vai abrir um quarto caminho para a área aquática Também parou de cantar, mal sinal Aqui temos um bicho muito esquisito Muito esquisito Mais um quarto caminho É interessante dar uma olhada para cá, sempre é Não, não tem nada de útil para cá É uma entrada para a cachoeira O frasco do apocalipse Que maravilha Até que não foi tão inútil nossa viagem Para a parte de baixo, que está fechada Eu ia raquear o negócio, mas não deu errado Mais uma Pergaminho Bom Tem um save aqui né Rui não é Beleza Beleza Abrimos para cá Vamos voltar lá no nosso objetivo, não é mesmo? Vamos voltar lá para cima 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 A vida fica tão mais fácil É Tá que grita Ué Fechado Bom Bom Então é isso Então é isso Com certeza Com certeza a gente vai ter que navegar por essa parte de baixo Para pegar alguma coisa necessária para estourar aquelas paredes Ou a gente já tem isso, eu nem lembro Interna Atriz de energia Atriz de energia Kiinimaki Kiinimaki Como é que eu uso isso? Não lembro Kiinimaki ele dá uma visão Que assim, você tem a alta dimensão né Ela fica sobreposta a que a gente está andando Então com isso aqui a gente consegue mais para frente Atravessar uma dimensão para outra A gente consegue moer esses bichos muito fácil Esses droneszinhos são um inferno Aqui ó, mais uma dimensão Mais um acesso a outra dimensão Mais um acesso a outra dimensão Acho que tá bom para um vídeo só né? Nenhuma dessas áreas a gente tinha explorado ainda Quero quebrar isso aqui Que maravilha Dá para interromper o pulo Olha só o que temos ali E a gente vai pegar hein Vulsão Uma versão mais poderosa do Mulusan Ó Tá feito aí gente Praticamente fez essa parte verde clara Quase, quase que tudo Quase que tudo Não foi tudo não viu E pegamos... Olha... Pera aí Pera aí Pegamos dois upgrade Eu pulo E... E esse negócio aqui também Que arrebenta as paredes Muito bom Muito bom para um vídeo Não sei se está longo Se está curto Ó Ativamos o portal com o... Esse trem aí Que tem um nome esquisito Vou salvar por aqui E deixa para o próximo vídeo o restante Vocês gostaram do nosso retorno aí A Axion Verge 2 Deixa o like Se inscreva no canal Dando ver nossos vídeos A gente joga jogozinho de Metroidvania Acomendações Esse é os 3 em 1 A Axion Verge O primeiro Um dos melhores Metroidvania Já feito aí Unanime Unanimidade Hmm... Deixa um comentário aí para a gente Se a gente gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade